Bom dia a todos, eu sou a Adriana, trabalho na Federação dos Cafetores do Cerrado, que é a entidade que controla essa marca aqui, Região do Cerrado Mineiro, com esse logotipo. Alguém de vocês já conhece, já viu essa marca? Já então vou mostrar para vocês vários benefícios de vocês poderem utilizar e como fazer parte para utilizar a marca Região do Cerrado Mineiro. Então a gente é a primeira denominação de origem para cafés no Brasil. Como algumas regiões produzem cafés diferenciados, ou seja, cafés que existem aqui são diferentes de outras regiões que também produzem café, a gente conseguiu essa denominação de origem. Então a região do Cerrado Mineiro foi comprovada que produz sim café diferenciado e com qualidade. Então por isso que a gente tem essa marca, que é a Região do Cerrado Mineiro, que eu perguntei se vocês já conheciam. E como a gente tem uma marca que é nossa, dos Cafetores, quais são os benefícios de se utilizar? Eu trouxe aqui para vocês dez motivos para se credenciar à federação e usufruir dos benefícios. O primeiro deles é que, se credenciando à federação, vocês conseguem utilizar o selo de origem, que é esse aqui que está nessa imagem, que realmente garante que o café que diz que é da região do Cerrado Mineiro, como que ele vai comprovar que é da região do Cerrado Mineiro mesmo? Através do selo, porque a federação controla essa marca e está apta a utilizar a marca nos cafés selados. O segundo benefício é o controle da qualidade, da estabilidade e origem dos lotes certificados. Então além de você garantir que é da região do Cerrado Mineiro, você está garantindo a qualidade. Por quê? Porque os lotes que levam o selo tem que pontuar no mínimo 80 pontos, ou seja, tem que ser cafés especiais. Então aqui é um laudo, que é realmente todo o lote a ser certificado. A gente recebe uma amostra de 1 kg, onde a gente tem o Key Grader da federação, onde ela prova esse café e pontua. O café pontuando no mínimo 80 pontos, pela escala americana de cafés especiais, ele está apto a utilizar o selo, garantindo assim uma rastreadibilidade daquele lote. Todo o selo vai com formação de produtor, de fazenda, o lote que está no armazém e esse QR Code que dá acesso à página para o comprador conhecer o produtor. Aqui é uma das ferramentas que o produtor que se credencia, ele pode utilizar a marca nos seus materiais. Então, se ele tiver uniforme e quiser utilizar a marca da região do Cerrado Mineiro, ele pode, se ele está credenciado. Que nem na camiseta dos meninos tem a marca, a sua café faz parte do sistema organizacional, então ela pode utilizar a marca. E vocês produtores também podem utilizar a marca nos materiais. Um exemplo que a gente tem aqui é placa de fazenda, que vocês podem se identificar pertencentes da região do Cerrado Mineiro. Vocês vão ter acesso dos seus lotes ao QR Code que eu falei, que está presente nos selos. E aquele QR Code que você tem no smartphone, ele te leva a página exclusiva de rastreadibilidade mostrando quem é o produtor. Então, nessa página, o que você vai ter acesso? Você vai ter fotos do produtor, da fazenda, vocês têm algum projeto, alguma coisa que vocês querem passar para os seus computadores de diferencial, vocês podem colocar nessa página aqui de vocês. A história de vocês, cada um tem história para contar. A história de vida, como ingressou na catacultura, por que permanece. Então, esse aqui, a gente tem o espaço para vocês construírem a história de vocês. A gente tem a nossa assessora de comunicação que auxilia, mas é uma página que vocês estão livres para preencher da forma que vocês julgarem melhor. Tem já o referenciamento da fazenda. Então, aqui mostra onde aquela fazenda é produtora daquele café especial. E tem informações do lote, as nuances do café e a nota do café da pontuação. Com isso, vocês estão garantindo uma origem de vocês, protegendo a origem. A gente sabe que existem outras regiões produtoras de cafés e a gente sabe que o Cerrado é conhecida como produtora de café especial ou de café ruim? Especial. Especial. E as outras regiões sabem disso. Então, muitas vezes, levam outros cafés, blendam, misturam e falam como se fosse de outras regiões. Então, a gente sofre muito pirataria. Então, uma forma de a gente evitar isso e vocês terem segurança da região de vocês é utilizando o cerro. Então, essa aqui é a área demarcada como região do Cerrado Mineiro, que é composta por 55 municípios. Então, 55 municípios estão dentro da região do Cerrado Mineiro. Se vocês estão garantindo a origem de uma região que já é conhecida como cafés especiais, o lote de vocês recebeu o selo. Ou seja, tem uma garantia de qualidade. Vocês conseguem o quê? Uma diferenciação e um posicionamento diferenciado no mercado. Então, aqui são fotos que ilustram cafés que levam o selo. Aqui do industrializado. Torrado, em grãos ou moído. Então, uma vez você utilizando o seu selo, você consegue utilizar no selo do Café Verde, você consegue no industrializado também. Aqui também tem um QR Code que dá acesso à página exclusiva. Aqui é a foto das embalagens da cafeteria. Desculpa, essa aqui é a cafeteria em Curitiba, a Luca Cafés Especiais, que utiliza a marca Rio Grande do Cerrado Mineiro. E aqui é a cafeteria em Patrocínio, a do Cerrado, a cafeteria da Espocacer. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estarem lá. Lá eles comercializam cafés, tem adição do produtor e tem adições normais. E todos os cafés utilizam o selo. Então, uma embalagem para realmente dizer que é café do Cerrado Mineiro, para uso correto, tem que ter o quê? O selo garantindo que realmente é o Cerrado Mineiro, certo? Participação de ações e marketing da Federação dos Cafetores do Cerrado. Aqui a gente ilustrou a capa da Globo Rural ano passado. Não sei se vocês tiveram acesso a essa edição da Globo Rural. O jornalista ficou uma semana na nossa região e fez uma matéria de sete páginas. Então, para vocês verem como é importante a nossa região fora da nossa região. Então, às vezes, a nossa região é mais valorizada do que por nós mesmos que estamos inseridos nela. Então, essa é uma ferramenta que vocês têm o poder de utilizar. Então, aqui é a capa da Globo Rural, a nova onda do café falando de novos produtores. A sucessão familiar, ou seja, esse interesse que tem os filhos dos cafetores em permanecer, que realmente a nossa cafetura é diferenciada. E aqui são fotos de produtores que ganharam o prêmio. Não sei se vocês já viram falar do prêmio para o concurso de café da região do Cerrado Mineiro. Nesse ano, a gente vai estar na quarta edição. E produtores credenciados podem enviar a mostra para concorrer ao concurso, ao prêmio que a gente fala. E aqui são os ganhadores. Então, eles estavam estampados na cafeteria lá de Curitiba também, na Luca. Então, realmente, tem o marketing dos produtores que utilizam o selo. Participação em projetos. Então, junto com a federação, a gente tem a fundação, que é a Fundacer, que é o meio que capta recursos para projetos. Então, vocês produtores, tem um grupo que querem melhorar a qualidade, por exemplo. A gente pode montar um grupo, requerer recursos via Sebraitec e viabilizar consultores que vão na propriedade de vocês na época da colheita e, com isso, vocês conseguem melhorar a qualidade. Isso é um exemplo de um projeto, a gente tem outros. Então, aqui é uma foto do Cluster de Qualidade da Capal, que foi ano passado, lá em Araxá. E também a gente ajuda a construir marcas, tanto de fazenda como de torrado. Então, às vezes, se vocês têm interesse de industrializar o café de vocês, querem ter uma marca própria, a gente ajuda, via projeto, a construir a marca, o logotipo, e o posicionamento de mercado também. São alguns exemplos que vocês podem participar de projetos e essa estratégia. Como a gente sabe que a União faz a força, a gente precisa ter uma centralização, no caso, a representação política e institucional. Aqui tem a foto do nosso presidente, presidente da federação, Francisco Sérgio de Assis, conhecido como Serginho, não sei se vocês conhecem. E ele é esse porta-voz em reuniões em congressos, reuniões políticas, que ele apresenta demandas dos cafetores. Então, a nossa cafetura, a gente sabe que tem muita coisa a melhorar e a gente tem que ter pessoas que lutem por nós. Então, a gente tem essa representação política pelo nosso presidente. E, com isso, com todos os benefícios e mais produtores utilizando a marca região do Cerrado Mineiro, a gente consegue ter uma valorização da nossa própria região. A federação tem um plano de desenvolvimento e sustentabilidade, onde a gente tem metas construídas de 2015 a 2020, e uma delas é aumentar o credenciamento, é divulgar essas informações para os produtores, que muitos compradores requerem o selo e, às vezes, o produtor não sabe que ele pode realmente enfrentar seus cafés diferenciados com o selo. Então, a gente tem esse plano onde a gente visa vários projetos onde vocês podem estar conhecendo e participando também. Então, como fazer parte? Qual o produtor que pode se credenciar? Então, como fazer parte? Se vocês tiverem alguma pergunta, é só me interromper, tá bom? Então, o produtor tem que ser associado ou cooperado ao sistema. Então, aqui no Carmo, a gente tem, por exemplo, a Carpeca, a Cocacé do Carmo e a Astro Café, são entidades que são filiadas à federação e que podem fazer o credenciamento de vocês. A fazenda tem que estar inserida nos 55 municípios. Aqui é a área que demonstra a região do Cerrado Mineiro. Tem que produzir café arábica. Então, dentro do café arábica, qualquer variedade pode ser certificada. Só não pode produzir o pão de longa. Fazenda com atitude mínima de 800 metros. Então, toda fazenda que é credenciada, a gente alimenta no nosso banco de dados, que a gente chama de intranet, as informações do produtor, a história, como eu falei, fotos, informações de variedades, de tipos de solo, são informações bem simples, mas que a gente precisa colocar no sistema, na base de dados, para o consumidor e comprador, né? Comprador e consumidor, conhecer de quem quer o café que está sendo utilizado. Então, no mínimo, tem 800 metros de altitude colocados na nossa base de dados. Assinar o termo de responsabilidade. Então, a gente não é uma certificação de fazenda. A gente certifica o produto café, na região do Cerrado Mineiro. A gente é uma certificação de produto, mas a gente requer um termo do produtor, onde a gente tem um modelo, preenche com os dados pessoais do produtor, e ele assina e atesta que produz o seu café seguindo as boas práticas agrícolas, ambientais e respeito às leis trabalhistas. Então, ela é independente de qualquer outra certificação de fazenda. A gente é uma certificação de produto. O lote que vai requerer o selo tem que estar depositado dentro do armazém credenciado, aqui no caso, as cooperativas que já se tem aqui no cargo, mas qualquer armazém que faz parte do sistema, vocês podem estar lacrando os seus cafés. Como eu falei, tem que ser, no mínimo, 80 pontos. Então, realmente, a gente garante a qualidade desses cafés. É todo o café. Então, a gente recebe um quilo de amostra. Passa com dois processos de certificação. Ele tem que ser alocado numa sacaria com a marca. Então, realmente, a gente também tem a marca na saca. Pode ser de junto ou outro material. Qualquer lote que é certificado, ele tem acompanhado o certificado de origem e o laudo sensorial. Então, a gente tem a documentação também de embarque. Então, caso não for em sacaria, vai a documentação que garante a origem e a qualidade. Uma vez lacrado o café verde, vocês podem utilizar o selo do industrializado, de acordo com o volume certificado. E também tem o QR Code que dá acesso à página exclusiva do produtor. No segundo semestre, a gente vai dar início a um projeto, que é o Integra Cerrado Mineiro, onde a gente vai ter agentes que vão visitar as fazendas da região para recolher o cadastro, para a gente aumentar a nossa oferta de produtores que conheçam e que possam utilizar a marca Região do Cerrado Mineiro. Então, a gente pede a participação de vocês recebendo esse agente, que ele vai credenciar vocês, coletar as informações de vocês para vocês realmente fazerem parte da região do Cerrado Mineiro, de forma formada. E aqui é a mensagem que eu tinha para passar para vocês. Aqui é o meu contato, o e-mail, que é seu, de origem.cerradoinheiro.org, o telefone, estamos em patrocínio. E vocês estão lá, só chega lá conversar com a gente. E estou aberta aí para se vocês tiverem alguma dúvida para perguntas. Obrigada. Boa pergunta. Boa pergunta. Dia 19 de maio, a próxima quinta-feira, a gente vai ter o dia de campo, lá em patrocínio, na Fazenda Experimental da Ipamig. Eu trouxe aqui alguns folders que mostram as palestras, os eventos que vai ter e também um folder que mostra as informações que eu acabei de passar para vocês. Fiquem à vontade para vocês pegarem o folder e também para participar na próxima quinta-feira conosco, lá no nosso dia de campo. Obrigada.